Música Comemorado em 2 de abril, o dia municipal de conscientização do autismo foi criado para incentivar o conhecimento deste transtorno. Foi com esse objetivo que a Câmara Municipal de Fortaleza realizou uma sessão solene, a proposição do vereador Márcio Martins. A sessão solene, de forma muito simplificada, é a Câmara Municipal dizendo para um grupo de pessoas, vocês estão no caminho correto, vocês estão fazendo a coisa correta, continuem que isso é importante, sobretudo para uma causa tão complexa como é o autismo. Esta causa também é lembrada em todo o planeta, tanto é que o Dia Mundial da Conscientização do Autismo foi criado pela Organização das Nações Unidas em 18 de dezembro de 2007 e alerta a sociedade sobre o trabalho desenvolvido nesta causa. Cristina é uma das homenageadas e foi responsável pela criação de uma cartilha como esta. O objetivo principal é informar. É uma cartilha específica que traz do benefício de assistência, que é o BPC para autistas. Muitas vezes esse benefício não trata apenas de uma questão financeira, mas muitas vezes ele é o divisor de águas, até mesmo de um sustento de uma família autista e uma possibilidade de um tratamento, possibilidade de um plano de saúde. Edline é mãe atípica e reconhece a necessidade da conscientização de toda a sociedade. Afinal, desta maneira, as crianças com o Té têm a oportunidade de ter um melhor desenvolvimento. A conscientização vem com a informação. Então, momentos como esse são de vitórias, são realmente de comemoração para a causa, para as famílias, de serem vistas, de serem ouvidas. E é o que a gente precisa, realmente fazer a diferença nessa sociedade, que ainda falta muito para evoluir. Durante o momento solene, diversas instituições e associações também foram lembradas. Entre elas, a associação Pintando o Sete Azul, que pioneiramente luta nesta causa, pensando principalmente no bem-estar das crianças com autismo. Cada 36 nascimentos hoje, um é autista. Então, a gente está caminhando para que todo o eixo familiar tenha uma pessoa autista. Pode ser seu sobrinho, pode ser seu neto, pode ser seu bisneto. Todo o eixo familiar vai ter, sim, uma pessoa autista. E nós não estamos preparados para recebê-los. Então, aqui é um trabalho de formiguinha, várias pessoas se juntando para dizer Eu não tenho, mas eu estou preparado para receber, independente de qualquer deficiência. Cadu também foi homenageado. O sonho dele é ser advogado. Olha o que ele diz quando pergunto onde se imagina daqui a 10 anos. Eu me imagino aqui, principalmente na Câmara, dando uma entrevista, novamente, sobre o autismo e a importância de como vai ter andado nesses 10 anos. Marina é aluna do Ensino Fundamental da Escola Reitor Roberto Cláudio Frota Bezerra no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. Mas hoje ela teve uma vivência diferente. Atuou como presidente da Câmara Municipal. Eu estou muito animada, porque é uma experiência totalmente diferente do que eu já tive. E eu acho que vai ser muito legal, porque a gente vai debater e eu amo os debates. E é isso, eu acho que eu estou muito animada para isso. A experiência de ser vereador ou vereadora por um dia e votar um projeto de lei elaborado pelos próprios alunos faz parte da iniciativa A Escola Vai à Câmara, que integra o programa Político Eu, responsável por realizar visitas guiadas de estudantes pelo Parlamento da Capital, além de fomentar a consciência democrática e o espírito cidadão. O projeto de lei desenvolvido pelos alunos tem o objetivo de transformar o entorno da escola, que hoje está tomado por lixo, em um parque urbano com opções de lazer para os moradores da região. Esse foi o projeto que a gente escreveu, porque envolve não só a escola, mas a comunidade, já que é uma escola que os estudantes moram próximo. O cronograma do projeto prevê a visita de estudantes de 12 unidades de ensino de Fortaleza ao Parlamento Municipal. Esta foi a segunda escola contemplada. A gente tem um processo em que a gente selecionou os projetos das escolas, aí tivemos a fase das oficinas, que culmina com esse momento da visita à Câmara. Após a visita à Câmara, vai ser montada o webinário, com produto, participações em podcast. Nós temos vários produtos que esses alunos ainda vão participar. Nós temos ainda pela frente nove escolas para visitar, para fazer as oficinas e para a visita na escola vai à Câmara. 7 de abril, data em que se comemora o dia de nós jornalistas. Por isso, profissionais de várias épocas da comunicação se reuniram no plenário Fausto Arruda da Câmara Municipal de Fortaleza. Entre eles, Paulo Sérgio Cordeiro, nosso companheiro aqui da TV Câmara Fortaleza, com muita história para contar. Compartilho com todos aqueles que formaram equipe comigo, no rádio e na televisão, inclusive atualmente, todos que fazem a TV Câmara Fortaleza. E todos da comunicação aqui da Câmara Municipal de Fortaleza. E eu diria que é uma homenagem ao jornalismo. Os filósofos, ao longo dos tempos, os pensadores, falam sempre que há dúvida sobre a verdade absoluta. Mas há no jornalismo uma forma absoluta de tratar a verdade. Quando se trata do jornalismo que trabalha com fatos verídicos, com a verdade, com a realidade, evitando, fazendo o contraponto à desinformação. A solenidade que foi realizada na sede do Legislativo Municipal é uma proposição do vereador Júlio Brise. Profissionais fundamentais para a democracia, para a nossa cidade, para a informação das pessoas. Então, juntamente com o vereador Lúcio Bruno, com o vereador Doutor Vicente, a gente homenageia hoje pessoas importantíssimas que representam todos os outros jornalistas e o jornalismo de Fortaleza. Então, é uma grande honra participar desse momento de uma categoria tão importante para a nossa cidade. Também o vereador Lúcio Bruno, com o autor do requerimento da solenidade, destaca a necessidade deste profissional para a boa informação. O jornalista é uma das profissões mais importantes que eu vejo na democracia, que são aquelas pessoas que exatamente levam a informação, o conhecimento para as pessoas. Muitas vezes as pessoas não estão acompanhando os noticiários, não estão acompanhando os acontecimentos do Brasil e é o jornalista que vai ali adentro a casa das pessoas pelos vários meios de comunicação, pelo rádio, pela televisão, jornal escrito, rede social. Então, a função do jornalista é muito importante para a sociedade e principalmente para a democracia. Além de grandes profissionais da nossa comunicação, o Sindicato dos Jornalistas também se fez presente aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. De acordo com a entidade, este tipo de homenagem reforça ainda mais o impacto que tem este profissional para a boa informação. É muito importante a valorização dessa profissão, que é muito importante para a democratização da comunicação. Nós, jornalistas, é que passamos as informações com ética, com muita responsabilidade. Comemorado em 6 de abril, o Dia Municipal do Desporto Universitário foi tema de sessão solene na Câmara Municipal de Fortaleza. A proposição do vereador Júlio Brise visa reconhecer não só desempenhos, mas trabalhos educativos como o que faz a Universidade de Fortaleza, uma das instituições homenageadas no plenário Fausto Arruda. Muitos e muitos jovens que eu conheci da rede Cuca começaram jogando vôlei no time do Cuca, entraram na seleção, desfrutaram o campeonato cearense, a Universidade viu, levou para lá, tiveram um bolso e agora são engenheiros civis, trabalham com informática, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, então profissionais importantes para a cidade, que o esporte proporcionou uma mudança de vida para a família, para esses jovens, para todo o futuro deles. Isso deixa a gente extremamente feliz e apostar nisso é apostar na nossa juventude e na cidade melhor. Representando a instituição, o magnífico reitor da Universidade de Fortaleza, Randal Pompeu, foi agraciado no plenário da Casa do Povo. O docente ressalta o investimento que a instituição tem na formação dos atletas. A Universidade de Fortaleza, desde a sua criação, sempre contribuiu com o esporte, o fortalecimento do esporte, acredita que o atleta, o aluno atleta, é benéfico não só na parte emocional, mas na parte disciplinar, na parte de saúde, então o esporte realmente completa o ensino universitário. E este investimento faz toda a diferença. De acordo com o presidente da Sessão Solene, o objetivo aqui é reconhecer não só os grandes atletas que saem das universidades da capital cearense, mas reconhecer também os bons cidadãos. Hoje a gente homenageia o Desporto Universitário de Fortaleza, a Federação Universitária Cearense de Esportes, que tem mais de 80 anos de existência, uma entidade importantíssima, que faz parte do Sistema Nacional do Desporto Universitário, representado pela CBDU. E aqui em Fortaleza a gente tem uma história, uma tradição do desporto universitário, formar os atletas, dar oportunidade. Nossos atletas aqui são referências nos Jogos Universitários Brasileiros, referência em outros jogos que são referências, inclusive internacionais. Uma noite para homenagear 21 nomes de relevância dentro do cenário esportivo cearense. O tradicional prêmio Cristiano Santos comemorou também o nono aniversário do programa de rádio A Bola é Nossa, que está no ar desde 12 de abril de 2015. Este evento é uma extensão desta comemoração, hoje vão ser 21 agraciados, pessoas que têm a sua história já construída, outras que ainda estão em construção, mas a gente valida principalmente aquelas pessoas que estão no esquecimento, no extracismo. O evento reúne os jogadores, atuantes, jornalistas e apaixonados por futebol, além de representantes de organizações esportivas. Na ocasião, Hilton Oliveira entregou o troféu Cristiano Santos para o melhor jogador, treinador, dirigente e entre outras categorias. Além disso, ex-atletas que marcaram a história do futebol cearense receberam homenagens. Gomes Farias também foi um dos homenageados da noite. O radialista e apresentador do Bate-Bola na Pan recebeu a comenda Hilton Oliveira. É uma festa realmente do nosso grupo, que tem entre outras promoções, vamos ter no próximo ano, não foi feita este ano porque é um ano eleitoral, mas no próximo ano, entre as grandes promoções, ter o primeiro campeonato cearense das arenias. Vai ser uma festa, na minha visão, extraordinária. Nós vamos descobrir valores no interior do estado. O presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Ceará falou que eventos como este valorizam os profissionais que trabalham com o esporte. Um evento único, onde a oportunidade de elogiar e tratar bem esses esportistas, ela é fundamental, ela é maravilhosa, ela é única. O pesquisador do Ferroviário, um dos principais times do Ceará, disse que essa é uma oportunidade de preservar o passado e apoiar o futuro. É legal porque a gente encontra muitos ex-atletas nesse tipo de evento, e esses ex-atletas estão nas páginas dos livros que a gente acaba publicando em cima dessas pesquisas. Então é como se a pesquisa e o próprio livro ganhasse vida. O apresentador do programa Resenha de Artilheiro da TV Câmara Fortaleza também esteve presente e destacou a importância da premiação para o mundo esportivo. A gente vibra com momentos como esse, mais um ano celebrando celebridades que fazem parte da nossa história, alguns que atuam ainda hoje, que trabalham, que narram, que jogam, que treinam, e outros que fazem parte da história mais longe, mais distante, mas que precisa também ser lembrado e celebrado. O curso de Odontologia da Unicristus foi pensado para construir o conhecimento, alinhando teoria à prática ainda nos primeiros semestres. E pela contribuição social em prol dos fortalecenses, a Câmara Municipal realizou, no plenário Fausto Arruda, uma solenidade em homenagem aos 10 anos da criação do curso e ainda dos 30 anos do Centro Universitário Cristus. Na solenidade foram homenageados profissionais que integram o Centro Universitário Cristus, a Unicristus, e ainda professores e dentistas no curso de Odontologia. A sessão solene foi presidida pelo propositor da homenagem, vereador Danilo Lopes, que também é professor da instituição de ensino. Eu estou desde 2017 no curso de Odontologia da Cristus, da Unicristus, e é um dos locais que eu mais tenho prazer em estar. Apesar de eu estar lá à noite, que as pessoas acham que trabalhar de noite é duro, e realmente é, mas se você não tiver um ambiente prazeroso, você não rende. E lá não, eu chego já satisfeito, porque a gente tem um ambiente de trabalho extremamente saudável, focado na excelência da odontologia, que é o mais importante, na excelência pedagógica. Representando os homenageados à noite, a coordenadora e professora adjunta do curso de Odontologia, ressaltou a alegria pela homenagem e o acompanhamento pedagógico aos alunos do curso. Nós estamos muito felizes, né, por estarmos recebendo essa homenagem pelos 10 anos do curso de Odontologia da Unicristus. Para mim é um privilégio muito grande, uma honra fazer parte desse curso, né, do corpo docente e do corpo de coordenação do curso. Estar aqui representando os homenageados é uma alegria e um privilégio, né, muito grande. ...e entrega da medalha Boticário Ferreira ao deputado federal André Figueiredo. É um homem que orgulha o estado do xarau, um xarense, um ato verdadeiro, autêntico. E a gente nunca deve deixar em vida de homenagear um parceiro com a história de luta e de coerência com o André Figueiredo. Então eu vim aqui especialmente para esse reconhecimento, para lhe dar um abraço pessoal e para lhe dizer o quanto o povo do Ceará deve ter felicidade, ter confiança, ter alegria por essa representação que o André representa na Câmara Federal. Nascido em Fortaleza, André Figueiredo é formado em Economia e em Direito. Pós-graduado em Comércio Exterior pela Universidade de Fortaleza também. Foi presidente do Centro Acadêmico de Economia e diretor do Diretório Central dos Estudantes da UFC. Deputado federal André Figueiredo foi agraciado no plenário da Casa do Povo. Para mim é um motivo de uma elevada satisfação, uma honra como poucas que eu tive. É um momento onde eu também celebro os 40 anos de luta no meu único partido que é o PDT. Então fico muito feliz da Câmara Municipal de Fortaleza por iniciativa do vereador Adair Júnior, mas com a participação de todos os vereadores e vereadoras, tem me dado essa medalha a Boticário Ferreira. Com certeza aumenta mais ainda a minha responsabilidade com esse município. A sessão solene foi conduzida pelo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim. A proposição é do vereador Adair Júnior. O parlamentar destacou o quanto André Figueiredo representa para a cidade de Fortaleza. Hoje a menina da Boticário Ferreira é ensinada a aquelas pessoas que contribuem com a cidade de Fortaleza, melhorando a educação, a mobilidade urbana, a saúde, enfim, que traga qualidade de vida ao nosso povo. E o André Figueiredo, para você ter uma ideia, quem é o André Figueiredo da cidade de Fortaleza, só nesse mandato da atual gestão do Sato Nogueira, ele disponibilizou mais de 28 milhões de reais para a cidade de Fortaleza. Se você imaginar dividir 28 milhões pela quantidade de meses hoje transcorrido em três anos, vai dar quase um milhão de reais por mês para a cidade de Fortaleza. Então assim, a gente fica muito feliz. A medalha Boticário Ferreira é a comenda mais importante da Câmara Municipal de Fortaleza. Ela foi criada pela Casa do Povo na década de 80 e tem o objetivo de homenagear aquelas pessoas que se destacam no serviço público na capital. É uma justa homenagem ao deputado André Figueiredo por muito que ele fez em Fortaleza e que ele continuará a fazer. A gente não tem dúvidas disso. Foi ministro das comunicações, está no quinto mandato como deputado federal, foi secretário de Estado. Então assim, a gente vê o reconhecimento da Câmara Municipal de Fortaleza como mais do que justo e a gente fica muito feliz por fazer parte dessa história.